O que é que é uma bicicleta? É, agora vocês gritam, né? Tu é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tu é do Pai, se soltar em pecador E mais forte é meu senhor, que me curva Fim, tu é simbora! Fim, tu é simbora! Galera, basta-se embora aqui do Fecha de Criança! Bora, carrão! Prefeito do Municipal de Pau dos Ferros Prefeito do Amar do Reino Vamos ajudar essa galera aí, bora aqui, ó E essa daqui a gente faz esforçamento do Fecha de Criança! Bora! Fim, tu é do Pau dos Ferros e bora! E essa daqui a minha, tu! Hoje é seu dia, vamos comemorar Dia, dois, dia, tu! Chegou! Animação, libera geral A criançada, toda se alegou Hoje é seu dia, vamos comemorar Muita equipe, pico, pico, é Esse senhor, te folha de animação Tem esse senhor, eu quero trio eu vou Eu vou, mete a banho, a coragem, a animação Muita equipe, pico, pico, é Esse senhor, te folha de animação Conhecido Nada melhor Que eu pensava Alô, João Batista Pois é tão triste esconder Não sei se eu tô tão bonito Hoje em dia eu te vou curar Falar de mim Sei que você vou imaginar Que eu desejo te amar Sempre fui um grande amigo seu Só que você Não sei se eu tô tão bonito Sei que você Música E aí Música 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 Eu bebo Música Simbara bebê, Simbara puta, Simbara bebê Baixa aí, baixa, 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 só na percussa, só na percussa, só na percussa Música Olha que eu tô apaixonado pensando em você, porque me deixou sozinho ou sofrer, agora que tá cheio nunca vou te largar, você na minha vida em primeiro lugar Olha que eu tô apaixonado pensando em você, porque me deixou sozinho ou sofrer, agora que tá cheio nunca vou te largar, você na minha vida em primeiro lugar Agora eu quero você todinha pra mim, eu quero você todinha pra você, eu quero você todinha pra mim, eu quero você só sozinha Bora Tchê, 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 meu brinco Eu quero o parceiro, bora, 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 bora Música Parabara, Parabara, Parabara 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 Dia 12 e outro chegou A animação libera geral A criançada do Brasil que morreu Pois é seu que eu não sou de lutar Dia 12 e outro chegou A animação libera geral A crise que fica aqui para Parabara, Dence senhor Por minha animação Dence senhor Todo caixa de criança, com a piaca do céu Pula pra casa, tudo no mar Pula, 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 pula... Parabara, Parabara 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 Nós corremos quando o fico faz criança O sangue do Sahara procura um grande amor O fogo é tão grito, cheiro da fubá E cabelos noventos, corpidos guiados E vamos vir a nossa rua agarrada Sai pra cá, vem o que se arrumar Deixa eu me querer Eu tô em paz do céu, eu tô em paz do céu